Bem-vindo ao nosso Vida e Saúde! Você já sabe que hoje é terça-feira, eu já tô pronta aqui de avental e hoje o programa tá muito, 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 muito especial. Sabe igual, já ouviu essa, né? Coração de Mãe? É aqui, vai ter um momento maravilhoso agora, a partir de agora na sua tela. É o Terça na Cozinha Especial de Dia das Mães com, ó, nossa querida Arlete e sua filha Bruna Costa. Eu vou cumprimentar ela primeiro, Arlete. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo! Bem-vinda! Obrigada! Feliz Dia das Mães! Obrigada, Teru! Ih, o coração tá cheio, não tá não? Muita alegria, Teru! Esse programa é um programa cheio de significados, Bruna. Sim. Você vem aqui trazendo jovialidade, alegria, irreverência, né Arlete? Aham! E muito amor e comida. Claro, tudo isso combina com comida. A gente vai trazer comida boa pra você. Mas você sabe que eu começo todo o programa Vida e Saúde, Bruna, com uma frase, uma meditação. Eu trago a de hoje aqui, da meditação de adultos. Pastor Emílson dos Reis é o autor e ele escreve, olha, 9 de maio hoje, terça-feira, Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmo 86, 5. Deus é bom, tem paciência, tem misericórdia. Arlete, a gente passou pro perrengue esses últimos anos, não passou? Sim, mas Deus... Ele é fiel. Ele é fiel e poderoso. E é assim que a gente começa esse Vida e Saúde. A gente vai ali e volta já com muita coisa boa pra você. Eu te conto tudo daqui a pouquinho. Estamos de volta em Vida e Saúde de hoje. Tá todo especial, terça na cozinha. Você sabe que a gente vem vestida, a gente vem de avental, né, Bruna? Caralho. A Arlete vem de chefe, claro, mas você pode pôr o seu avental ou então pode pegar o seu caderninho, porque hoje é dia de receita e vai ter receita de família, né, dona Arlete? Sim, hoje é receita e sugestão pro almoço do Dia das Mães. Vamos lá, então. Você vai começar o cardápio. Aliás, é Dia das Mães, mas quem definiu o cardápio foi o pedido da... A filha. Eu ajudei, eu ajudei um pouquinho. Arlete, você começa com salada de grão de bico e atum de plantas. De plantas. Fácil de fazer e a gente sabe que no sabor, a gente tem que pensar também como o valor nutricional e foi pensado. Maravilha, a proteína aqui, uma das proteínas, né, Arlete, dessa mesa? Sim, certo. E depois a gente tem um macarrão cremoso aqui, facinho de fazer e maravilhoso. E de sobremesa, a gente tá indo com uma cheesecake. Olha isso, minha gente. Você tá vendo aí receitas que nós vamos apresentar agora no Vida e Saúde. Receitas sem ingredientes de origem animal. Arlete, almoço de Dia das Mães é sempre... Especial. É especial, mas é sempre perigoso, Bruna, porque a gente quer fazer o melhor pra nossa mãe. É difícil agradar essa daí, hein? Difícil demais, imagina eu com a Arlete, como chefe. Não, mas a Bruna cozinha muito bem, então não tem desculpa. Ela vai fazer o almoço. Prontinho, Arlete. Acho que vou fazer o almoço, então. Uuuuh! E a Bruna, olha, ela tava morando fora... Ela mora, estava não, ela mora fora, mora nos Estados Unidos já há quatro anos e meio, e por conta de pandemia e tantas outras coisas, não conseguiu ver a Arlete por quatro anos. Gente, foi puxado pra caramba. Pensa você. Você que, de repente, tem a sua mãe aqui, morando aqui no Brasil, de repente mora em outra cidade, outro estado, outro bairro aí. E você, tem visto a sua mãe com que frequência? Porque hoje em dia, tecnologia, acho que ajudou nessa jornada. Ajuda, ajuda muito. Vídeozinho, Arlete. Mas falta sentir o cheiro. Ah! São 1.622 dias sem abraçar. Então abraça, abraça, porque esse abraço aqui tá mais valorizado agora. Sem dúvida. Vamos abraçar na cozinha? Vamos. Vamos, porque tem salada de tuna hoje, vegetariana. Esse é o atum da Superbon, né, Arlete? Vamos lembrar, galera, pra ninguém se apavorar, que tem atum da Superbon aqui na bancada do Vida e Saúde e que tá fácil comprar esse atum porque a gente pode comprar pela internet. Então, olha, já vai se preparando aí que nessa receita e dá um toque muito especial, Bruna. Esse atum aqui, ele dá um gostinho muito especial. Arlete ficou, assim, meio cismada, né, Arlete? É, receiosa. Receosa. Achou que, de repente, ah, não sei se eu vou gostar, mas foi amor à primeira vista. Eu nunca experimentei, eu tô com vontade aqui. Vai experimentar e vai gostar. Então vai, Arlete. Conta pra gente o que você tá usando pra essa salada. Uma xícara de grão de bico cozido, uma lata de atum WEG da Superbon. Esse é o atum de plantas, tá, gente? Cebola roxa pequena, picadinha. Meia xícara de alho poró refogado. Um tomate. Salsinha a gosto. Páprica. Páprica, orégano, azeite e sal. Ótimo. Bora lá? Tá, você tá usando... Isso eu, de repente, dia das mães, esqueci de deixar o grande bico de molho. Não cozinhei, Bruna. Daí é o único... Salva a gente, Arlete. Daí o único jeito é você comprar aquele que vem embalado a vácuo ou aquele de lata. Tá, que não tem conservante também. Sim, mas prefira sempre esse. Porque eu tenho certeza que esse ficou de molho o tempo que precisar. Tá, combinado. Tá bom? O tomate agora... Quer que eu pique? Por favor. Vamos picar. Bruna, como é que você aprendeu a cozinhar com uma mãe? Aliás, eu quero saber. Você aprendeu só agora que foi morar fora. Aliás, você já morava fora antes, na faculdade, certo? Isso, é. Como é que era? Você aprendeu a cozinhar com a chefe aqui ou ligava pra mãe e falava, Mãe, eu quero comer tal coisa, mas eu não lembro como é que faz. Conta. Olha, eu aprendi, acho que na infância, Tanto com a minha mãe quanto com a minha avó. Ela sempre cozinhando em casa, então eu sempre estava lá ajudando, provando, obviamente, Porque eu não sou boba nem nada. Ela não deixava só a louça pra você lavar, então, né? Não, ela me deixava provar também. Eu ajudava na louça, obviamente, né, mãe? É. Mas eu provava bastante e aprendi ali com elas, com a minha mãe também. E acho que quando eu fui morar fora pela primeira vez, realmente foi a prova de que eu podia cozinhar E que eu aprendi bem com a minha mãe, né? Ainda aprendo. Eu tenho certeza que sim, porque ela o tempo inteiro se reinventa, ela inventa, às vezes falta um ingrediente aqui, Ou, de repente, ela planejou uma receita e não tinha pra comprar no supermercado aquele ingrediente. Não estava maduro, né, Arlete? Quantas vezes, né? O abacate não estava bom, revirou a cidade e a Arlete inventava a receita por adaptação. Que delícia. O que você está aprontando aí, Arlete? Então, aqui eu só, eu coloquei, eu drenei o atum, né, o atum de plantas. Então, você colocou sem a... Isso, eu prefiro colocar sem o líquido, tá bom? E aí, eu misturei com o grão de bico. E agora, gente, essa salada assim, é tão simples, é tão simples, que eu tenho até... Aqui, agora, se misturar tudo. Ó, e tem que pensar, né, que é um dia especial, dia das mães, né? Então, não pode ficar muito tempo na cozinha. Então, as receitas que eu trouxe hoje são receitas assim, rapidinho de fazer. Isso aqui, posso grelhar com antecedência? Pode, então. E deixar na geladeira? Exatamente. Isso daqui é o alho poró, olha isso. Que eu acho que vai dar o tchan nessa receita. Esse alho poró dá um toque especial. E assim, às vezes, as pessoas têm dificuldade. Pega o alho, joga tudo fora, aquela parte verde. Se tiver bonitinho, pica tudo, coloca numa vasilha cheia d'água. Deixa um pouquinho, põe numa peneira e lava em água corrente. Tá tudo bem. Depois, o que não for usar, congela. Tá, legal. Toda vez que você precisar, tem uma porção lá de alho poró. Agora, Bruna, eu quero... Já que essa receita é fácil, eu vou explorar a verdade aqui da chefe. Tudo que ela faz, você gosta? Todos os ingredientes que ela usa, ou você fala, mãe, eu quero tal coisa, mas sem aquela pitada. Uva passas. Olha, uva passas é um problema lá em casa, né, mãe? Sempre foi, Bruna. É, sempre foi. Ela ama e você... Ah, eu prefiro passar, né? Eu prefiro comer a uva sem ser passada, sabe? Então, acho que eu... Normalmente é o que eu peço, né, mãe? Sem uva passas. Acho que é a única coisa, né, Bruna? É, acho que sim. Algumas castanhas eu não sou muito fã, né, mas a gente come. Aprendeu a gostar, né? É, é, aprendi a gostar. Arlete, como é que tá sendo? Quem que cozinha na sua casa, Bruna? Você, o marido, como é que tá sendo? Eu com certeza. Ah, é? Com certeza absoluta. É, ele... Eu tô tentando, né, ensinar um pouquinho, mas quem sabe um dia, né, a gente chega lá. Por enquanto eu estou na função. Legal, legal. E tem que conciliar, gente. É, olha, não é fácil, não. É trabalho, é estudo, é a cozinha, é a casa, né, Bruna? Com certeza. Tem interação que chegou aí na nossa tela. Vamos trazer, vamos trazer na tela. Quem é que tá por aí? É a Viviane de Fronteiras. Sou super fã do Vida e Saúde, quero aprender certinho essa receita pro Dia das Mães, porque eu mereço. Que linda. Viviane é mãe, será? Se diz que merece, eu acho que ela é, né? Pode ser. Parabéns. Olha como é que ficou linda, Bruna. Hum, e o cheiro que tá subindo aqui, né? Zé, o Zé tá aí? Tá aí, ó, Bruna. Essa receita tá divina. Em pouquíssimo tempo ela transformou um grão de bico neutro. Sim. E nessa salada colorida e linda. Uma colherzinha. Que é aqui. Essas duas estão quietinhas hoje, estão tintas. Pois é. As minhas regratou. Elas pegam, ninguém sabe que elas pegam fogo, né? Não, tem muito disso, sabe por quê? Eu sempre fui amiga dos amigos da Bruna. Sim. Então a gente tem umas coisinhas assim, né, de fazer umas artesinhas juntos, sabe? Casuais, né mãe? Fazer barulho. E a Bruna sempre me chamou atenção. Então por isso que eu acho que eu tô comportada hoje. Eu falei que a Bruna era irreverente, mas eu achei que a Bruna ia dar, eu deixei, né? Eu achei que a Bruna ia revidar, mas não, ela assumiu que ela era irreverente. Mas quem não sabe, ó. Essa ficou mais bonita que a Teru, que picou o tomate. Olha que lindo, ó. Cheirosa pra caramba. E a gente vai poder provar agora ou só depois com tudo? Vamos provar? Vamos provar? Eu acho, hein? Vamos. Tô com fome. Olha isso, que cheiro bom. Arlete, agora você falou de fazer as coisas com antecedência. Agora misturar. Você colocou sal, você colocou azeite, você colocou páprica. De preferência... Vai soltar um pouco de líquido se eu deixar paradinho. É, eu acho que se você fizer uns 30 minutos antes e colocar na geladeira, eu acho que é uma boa apetida. Não vamos esperar 30 minutos, não. A gente vai comer, Bruna. Vamos, por favor. Vamos, vamos. Arlete, eu vou transferir aqui, ó. Mandaram transferir pra cá. Vamos apresentar bonitinho, né? Então, a Bruna também era que nem puxar um pouquinho a mãe e a avó. Gosto de comida muito temperada, né? A gente ama, né? Então, a gente tem, assim, um problema quando a comida é meio, assim, com pouco tempero. Nada de coisa sem graça, Bruna. Não, tem que temperar, tem que ter sabor, né? Qual é seu tempero favorito? Não passa sem. Eu sei. Pode ser dois. Vai, dois. Alho e cebola, né? Alho e cebola. Você ia falar isso, Arlete? Não, é que agora ela conheceu a páprica, defumada, e ela foi em páprica de tudo. Com certeza. Mas não dá pra fazer, por exemplo, um arroz sem o alho. Exatamente, a páprica ali complementa, né? É, dá pra fazer, assim, a cebola, dá pra fazer, assim, uma páprica, mas o alho realmente é basicão. Por favor, Bruna, vem pra cá com a gente. E, Arlete, eu vou servir primeiro a nossa convidada, porque você é de casa. Por favor, por favor. A gente passou pra cheesecake. Ai, obrigada. A gente faz isso, né? Porque, filho, a gente vai cuidar sempre, né? Ter doce, você sabe, né? Sim, sim. Me deu até saudade dos meus, filho. Que delícia. Agora, chefe. Vamos ver se a chefe aprova. Você aí de casa, que tá louco pra provar essa salada, e chegou agora, você pode pegar essa receita lá no nosso Instagram. A gente vai colocar lá, então pode pegar, porque vale a pena caprichar no almoço de dia das mães. Arlete, uma saladona dessas tá bem completa. Nossa, isso. Se você quiser colocar folhas pra acompanhar também uma salada de folhas, não precisa de mais nada. É verdade. Nutricionalmente, um arrozinho aqui. É, e ou um macarrão depois, né? Um macarrão. Vamos ver como é que tá? Tô pronta. Ai, eu fiquei tão emocionada com o encontro de vocês, Arlete, que eu não mandei pra pessoal de casa a pergunta do dia, que eu quero saber, mas agora eu vou provar primeiro. Você, agora? Vou fazer agora, então. Eu quero saber o que é que você vai preparar de especial pra sua mãe. Assim, ó, se você tá longe, vale fazer uma encomenda e mandar entregar, né, Bruna? Mas me conta, não vai contar, né, quem é... não precisa entregar tudo. Se sua mãe estiver assistindo, de repente vai estragar a surpresa. Mas manda pra gente ideias aqui. Nosso contato aqui de WhatsApp é 12, você já sabe, 12-9-8-2-6-6-0-0-0-4. Dá pra usar o QR Code aqui na tela também. Bruna, quero saber. Não consigo nem falar, só comer. Tá bom? Maravilhoso. Você falaria... Esse atum tá muito gostoso. E se sua mãe colocasse o vapaça aqui, você ia falar, deixa o meu sem, mãe. É, a gente separa, né? A gente separa, sem problemas. Mas eu nunca deixei de colocar, porque você não gosta, né? Olha aí. Fomei várias vezes, né? Mãe sábia, ela te ensinou, respeitou, não te forçou a comer, mas você teve uma referência, né, Arlete? Exatamente. Tá maravilhosa, eu amei. Tá super suave, porque o alho poró, ele dá aquela temperadinha, aquele defumado mais real. Sem muita picância, aliás, sem nada de picância, né? Perfeito. Tá só, tá chique. Tá bem fresco também. Tá bem fresco também. Essa salada. Enquanto a gente degusta mais um pouquinho, eu quero ver na tela as interações que chegaram aqui pra gente. O Simon, lá da Angola. Quero aprender essa receita pra presentear a minha mãe, só de ver, da água na boca. Ô, Carlete, um abraço, Simon. E também a Lucimar. Peru, amo o seu programa, deixa minha tarde maravilhosa. Tô amando ver a Arlete com a sua filha Bruna, que está exalando emoção. Você não tem noção. A gente tá nesse clima, né, Arlete? Que linda. De expectativa, Bruna. Contagiou. Com certeza. A equipe aqui tava contando ali cinco dias, cinco horas. Ela falou, falta cinco horas pra gente se encontrar. E finalmente esse momento chegou. Que bom. Que bom a gente poder celebrar. Se você tem sua mãe, se você tem alguém que você considera mãe. Olha, faz um carinho. Não fica só no básico, não. Faz uma surpresa. Faz o que você pode, porque a gente tá aqui nesse mundo pra se conectar. É isso que Jesus deixou pra gente, as pessoas, pra que a gente lembrasse de como é ter um relacionamento com ele, que ele quer restaurar um dia plenamente. Arlete, eu vou chamar o intervalo com dó. Dor no coração, porque eu tô louca pra provar essa receita. Que vem logo em seguida no nosso Terça na Cozinha, que é macarrão cremoso de forno. Uma receita vegana pra você fazer aí, de repente, no Dia das Mães. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí